Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 4, que tem como tema Elias e os profetas de Acerá e Baal. Seja muito bem-vindo e vamos para a nossa aula. O textuário diz, Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rigo. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática diz, O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1º Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22 ao 24, aí pula para o versículo 26, depois para o versículo 29, 30, pula para o versículo 38, 39, e depois vamos para o capítulo 19, versículo 8 ao versículo 14. Os três objetivos da nossa lição, que você como professor tem que atingir na ministração da sua aula, Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Então esses são os três objetivos que nós iremos atingir na ministração e explanação dessa lição. Vamos agora para a introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Nesta lição, nós veremos o que? Nós veremos os desafios que o profeta Elias enfrentou. Perceberemos que, mesmo Elias sendo um homem tão cheio da graça, tão cheio da presença do nosso Deus, Elias demonstra que ele tinha suas fragilidades, que ele não era um super-homem. Isso é muito importante para que nós venhamos entendermos que todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos momentos de fraquezas. E mesmo você orando muito, assim como Elias orava e tinha as suas orações respondidas, Elias era um homem que Deus não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Mas, mesmo assim, Elias tinha os seus momentos de fraquezas, os seus momentos de desânimos, mas isso não diminui o legado de Elias. E vemos que, mesmo em um ambiente hostil, em um declínio espiritual que Israel estava passando, aonde a nação, praticamente a nação inteira, e tinha adotado a Baal como o seu Deus e também a será, Elias perseverou na sua fé e na sua confiança no único e verdadeiro Deus. Isso também nos dá força e encorajamento para que, em meio a tudo que vem acontecendo, nós venhamos perseverar na nossa fé, na nossa comunhão com Deus e seguir o exemplo de Elias. Assim como Elias sempre estava mostrando para o povo que eles estavam trilhando por um caminho errado, essa também é a nossa missão, nós não podemos ser omisso das verdades que nós recebemos da parte de Deus e que temos que transmitir para a igreja, para que, muitas vezes, quando o povo está se desviando, quando o povo está no pecado, na idolatria, quando o povo está se afastando do Senhor, a nossa missão é mostrar a verdade, é confrontar o pecado e os erros utilizando os ensinamentos que nós já recebemos através da Palavra de Deus. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhe incitou, dizendo O Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis 18, 24 O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem, de fato, era o verdadeiro Deus. Quando nós olhamos aqui para este primeiro tópico, o questionamento do profeta Elias ao povo, à nação israelita, e a nação israelita, ela se cala diante daquele questionamento do profeta Elias, o povo estava em dúvida, olha só a que ponto a nação israelita chegou. E quando nós vamos procurar entender o porquê as pessoas estavam com dúvida se Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o Deus verdadeiro, ou se Baal e Aserá eram os deuses verdadeiros, isso nos leva ao livro de juízes para que nós venhamos entender por que isso estava acontecendo, por que essa dúvida, ela pairava no coração de cada israelita. No livro de juízes, no capítulo 2, nos dá a resposta para os desvios que aconteciam da nação israelita. No capítulo 2, o versículo 10 diz, Então, isso aqui deixa claro que o erro dos pais em ensinar os seus filhos acerca da lei do Senhor, fazia com que os seus filhos crescessem sem conhecer os feitos que Deus tinha realizado. A forma como Deus tinha chamado Abraão, lá da Mesopotâmia, a forma como Deus tinha tirado o povo do Egito, aberto o Mar Vermelho, guiado o povo pelo deserto, aberto o Jordão e todas as vitórias que Deus tinha dado ao povo, inclusive o memorial que foram as doze pedras tiradas do meio do Jordão, que aquilo ali severia como um memorial para que os pais ensinassem os seus filhos quando eles perguntassem, que pedras são essas? Os seus pais iriam lhe responder, essas são as pedras que foram tiradas do meio do Jordão quando o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele abriu o Jordão para que nós passássemos a pé enxuto. Então, quando os pais deixaram de ensinar os seus filhos, eles cresceram sem conhecer ao Senhor. E essa geração que se levanta, como nós vemos aqui em Juízes, essa geração que se levanta, não conhecia o Senhor. Consequentemente, os filhos deles, quando nascerem e crescerem, também crescerão sem conhecer o Senhor. E para completar, levanta-se agora um rei, o rei Acabe, nesse período de Elias, já estamos em um outro período, mas estamos diante do mesmo cenário. Que cenário? Uma nação que não conhece mais o Senhor. Uma nação que tem em seu coração cheio de dúvida se Deus realmente é o único e verdadeiro Deus ou se Baal e Aserá é que realmente são os verdadeiros deuses que tiraram eles da terra do Egito. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A falta de ensinamento e os reis que se levantavam e que não temiam mais ao Senhor ou aqueles que começavam temendo a Deus, mas no decorrer do seu reinado acabavam tendo o seu coração corrompido, fazia com que as pessoas se inclinassem aos deuses que aquele rei ele passasse a adorar. Então, estamos agora diante desse cenário e em pleno um cenário de apostasia, Deus levanta o profeta Elias. Um homem que você não vai encontrar genealogia, você não sabe quem é o pai, você não sabe quem é a mãe de Elias. Mas isso também é um motivo de nós nos alegrarmos, porque isso mostra que para Deus utilizar alguém, essa pessoa não precisa vir de uma classe alta, de uma família real. Não! Deus pode utilizar-se de alguém que nasceu em uma família pequena, onde aqui na Bíblia não vai ser registrada a sua genealogia, e isso mostra que Elias não veio de uma família muito importante. Mas, mesmo assim, Deus se agradou em levantar um homem, provavelmente de uma família pequena e humilde, e fez desse homem grande em um período que Israel mais estava precisando de alguém para confrontá-lo, para mostrar a verdade e mostrar também os seus erros, e que eles precisavam de arrependimento e se voltar para o único e verdadeiro Deus. Então, esta é uma mensagem maravilhosa de despertamento, que não ficou restrita lá no passado, na época de Elias. Essa mesma mensagem, ela se repete nos nossos dias, e Deus precisa de homens e mulheres, como o profeta Elias, para confrontar o pecado, e mostrar que existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo o subtópico diz, o problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretenciosos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. nós olhamos muitas vezes e as pessoas, elas se dobrando diante de uma imagem, as pessoas, elas adorando, elas fazendo sacrifícios, porque recebeu uma cura, recebeu um milagre, uma resposta a uma oração, a um pedido que elas tinham feito direcionada àquela imagem. Então, nós sabemos que Deus é quem realiza os verdadeiros milagres. Satanás, ele também pode realizar falsos milagres. Só que, quando uma pessoa, com seu coração ali cheio de fé, ela se dirige àquela imagem e ela utiliza a sua fé, ela está doente e ela faz uma promessa e através da sua fé que ela está depositando ali naquela imagem, seja um objeto, seja uma pessoa, aquela pessoa muitas vezes ela recebe e pelo fato dela receber, porque ela está utilizando a sua fé, ela não vai dar os créditos ao Deus verdadeiro que realizou o milagre, mas agora ela passa a idolatrar aquela imagem pensando que o milagre foi realizado pelaquela imagem. Digamos que isso seja uma espécie de efeito placebo. O que é o efeito placebo? Alguém está com uma dor de cabeça ou alguém está com alguma parte do seu corpo sentindo alguns sintomas, algumas dores e essa pessoa, ela toma um comprimido feito de pílula de farinha. Não tem nenhum efeito real, aquilo ali não funciona, mas quando a pessoa coloca a fé naquela pílula de farinha e acredita que aquilo ali vai resolver aquele problema, vai curar aquela dor, isso é comprovado cientificamente. nós entendemos que o efeito placebo é a fé da pessoa em ação, mas as pessoas irão acreditar que elas ficaram curadas por causa daquela pílula que ela acabou de tomar. Isso já foi feito, experimento, onde dois grupos de pessoas foram separados, a um grupo foi dado um remédio comprovado cientificamente, mas quando foi exposto àquelas pessoas, àquela pessoa que estava fazendo aquele experimento, ele disse, olha, isso aqui é um novo remédio que nós estamos em fase experimental e nós não temos certeza se ele ainda funciona. As pessoas tomaram aquele remédio que era o remédio verdadeiro, mas pelo fato dele ter dito que não sabia se funcionava, as pessoas tomaram e permaneceram com as suas dores de cabeça. o outro grupo eles deram algo que não tinha nenhum efeito, nenhuma comprovação científica, era simplesmente uma pílula de farinha, não tinha nenhum componente químico ali, queria ajudar a curar aquela dor, mas eles disseram que aquilo ali era o remédio verdadeiro e as pessoas tomaram e elas ficaram curadas. Então, olha só que coisa incrível, as pessoas que tomaram o remédio verdadeiro, mas que foi dito que não tinha certeza se funcionava, não funcionaram. As pessoas que tomaram o remédio falso, mas que foi dito para elas que era o verdadeiro, funcionou e elas ficaram curadas. Isso a ciência chama de o efeito placebo. Então, muitas vezes as pessoas colocam a sua fé naquela imagem, elas recebem o milagre, mas elas não vão dar glória a Deus porque elas acreditam que foi aquela imagem que realizou o milagre. Dessa forma, percebemos que os ídolos, eles têm uma grande influência sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas utilizam a fé, Deus realiza o milagre, mas elas estão direcionando para os objetos ou as pessoas erradas. dessa forma, um ídolo que não tem braço ou que muitas vezes tem braço, mas não pode movê-lo, tem pernas, mas não pode andar, tem boca, mas não pode falar, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem olhos, mas não podem enxergar, tem nariz, mas não pode respirar, as pessoas vão lá e depositam a sua fé aos pés daquele ídolo, recebe alguma bênção e agora passa a propagar, a pagar em promessas e desta forma esses ídolos eles vão tendo cada vez mais influência sobre as pessoas e desta maneira as pessoas vão se desviando do verdadeiro e único Deus e colocando agora sua fé em objetos e muitas vezes em pessoas e não podemos esquecer que hoje em dia idolatria não é somente você se prostrar diante de uma imagem você ter uma imagem de escultora e adorar aquela imagem não hoje em dia muitas pessoas tem vários ídolos humanos dentro do seu coração muitas vezes os pais tem um filho e é um filho excelente e passam a idolatrar aquele menino e desta forma aquele filho ao invés de ser uma bênção se torna para eles o que um anátema se torna para eles um ídolo muitas vezes a esposa passa a idolatrar o marido o marido passa a idolatrar a esposa as pessoas passam a idolatrar artistas jogadores e muitas celebridades e desta forma elas meio que sem perceber elas estão tirando a glória de Deus um ídolo é quando você também focaliza a sua fé e o seu tempo em coisas banais deste mundo e você deixa Deus em segundo plano em resumo tudo que você coloca em primeiro lugar acima de Deus se torna um ídolo então quando você coloca uma novela quando você coloca uma série quando você coloca um show ou quando você coloca qualquer outra coisa então você está levantando ídolos dentro da sua casa dentro do seu coração e muitas vezes não precisa ser uma imagem de escultura então isso é é bom você levar para a sua classe que hoje em dia muitas pessoas se tornam idólatras mesmo sem estar se dobrando diante de uma imagem de escultura terceiro subtópico diz o desafio do fogo Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio o Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para sustentarem sua lealdade e seu amor tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impedidas guiadas conduzidas em seu coração para aquilo que o senhor quer fazer portanto não foi a vontade de Elias lançar o desafio mas a do próprio Deus para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir isso aqui é muito importante porque muitas vezes as pessoas elas querem lançar desafios e acabam passando vergonha já ouvi testemunha de pessoas que queriam não foram autorizadas por Deus mas queria que uma pessoa que era paralítica elas passassem a andar e ali tentaram 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 e a pessoa não andou ela acabou sendo envergonhada então só devemos fazer algo dessa natureza se tivermos 100% de convicção de que é Deus que está nos ordenando nos dando essa autorização por que quando Deus ele manda ele se responsabiliza mas se for um desejo do seu coração Deus ele não tem a responsabilidade de realizar Deus não tem a responsabilidade de fazer então temos que ter esse cuidado Elias lançou aquele desafio não foi fruto da sua imaginação nem apenas um desejo do seu coração foi uma autorização do próprio Deus para que a nação israelita elas voltassem a reconhecer o poderio do único e verdadeiro Deus de Israel então cuidado com os desafios se Deus não mandar não tente fazer não tente passar na frente de Deus porque você pode acabar sendo envergonhado então leve também isso para sua classe Elias não tomou uma decisão própria Elias ele estava sendo guiado direcionado pelo próprio Deus já imaginou eu ou você nos tempos de hoje nós acreditamos em Deus nós continuamos acreditando que Deus ele é um Deus que ainda realiza milagres ele é Deus ontem hoje e eternamente ele não muda Deus ele fez descer fogo dos céus nesta ocasião Deus ele pode fazer isso nos dias de hoje mas já imaginou Deus não me autoriza e eu vou mando chamar os repórteres e as câmeras para filmar e eu digo olha levanto um altar e digo para que vocês acreditem que nós os crentes nós servimos ao único e verdadeiro Deus eu vou orar e fogo vai descer do céu sobre esse altar e vai consumir já imaginou se eu fizesse isso ou se você fizesse isso será que Deus iria mandar fogo dos céus se Deus não autorizou se Deus não mandou certamente Deus não iria fazer e nós iríamos passar vergonha e envergonhar o nome do Senhor então temos que ter essa consciência desafios como esse somente se o nosso Deus ele nos ordenar caso contrário não coloque a sua mão porque você vai ser envergonhado segundo tópico diz a oração de Elias os preparativos de Elias diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores Elias começou os preparativos para a operação do milagre primeiro reis 1823 a primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado consequência imediata da idolatria e o rico e o rico em sua volta primeiro reis 1831 ao 35 então olha só a primeira coisa a primeira coisa que o profeta Elias faz quando ele chega para o povo e diz até quando cocheareis entre dois pensamentos o que é cochear entre dois pensamentos cochear entre dois pensamentos é você estar acima do muro uma hora acredita outra hora não acredita e aqui o comentarista ele dá o exemplo de uma pessoa que tem uma deficiência em uma das suas pernas uma hora quando essa pessoa está andando deixa eu ver se dá para ver aqui quando essa pessoa está andando ela faz isso ela vem para cá ela sempre que dá um passo ela inclina para um lado ela inclina para o outro devido a sua deficiência física em uma das pernas então você pode perceber que uma pessoa que tem uma deficiência física nas pernas quando ela vai andar ela dá um passo ela vai para a direita depois vai para a esquerda ela anda dessa forma se inclinando por causa da sua deficiência então cochear entre dois pensamentos é essa dúvida que as pessoas tinham é como se estivesse uma balança e uma hora acreditava outra hora não acreditava tinha essa dúvida será que Deus o Deus de Abraão Isaac Jacó é Deus será que Baal e Aserá são Deus mesmo então o povo estava com esta dúvida cocheando entre dois pensamentos tanto é que eles não respondem diante do apelo do profeta Elias quando diz até quando cocheares entre dois pensamentos se o Senhor é Deus segue-o se Baal é Deus segue-o o povo ficou calado então nós vemos aqui o que diante desse silêncio do povo dessa apostasia generalizada os altares verdadeiros que tinham sido levantados ao Senhor todos eles estavam em ruínas eles não estavam mais sacrificando naqueles altares que foram levantados para sacrificar ao Senhor ao Deus de Israel não eles levantaram vários altares nos montes para agora passarem a oferecer sacrifícios a Baal Elias não utilizou o mesmo altar que os profetas de Baal estavam utilizando para realizar o seu sacrifício Elias utilizou os mesmos altares ou o mesmo altar que antigamente era sacrificado ao Senhor no entanto o altar estava em ruína e aquilo que está em ruína precisa de conserto então a primeira coisa que o profeta faz é restaurar o altar quando nós falamos em restauração nós estamos falando em arrependimento só existe restauração se houver arrependimento então quando Elias começa a restaurar o altar aquilo ali já era um exemplo para a nação israelita era o que eles estavam precisando restaurar primeiro o que? os seus altares as suas vidas a sua fé para depois eles passassem a sacrificar e assim viria o que? o perdão e a restauração você está caído o Senhor te restaura o Senhor te levanta o Senhor te coloca de pé e ele apaga o seu passado ele apaga os seus pecados e desses pecados ele não se lembra mais quando ele restaura o altar pega doze pedras nós vemos aqui o mesmo memorial de lá do Jordão as doze pedras que foram tiradas não estou dizendo que aqui foram as mesmas doze pedras não mas o profeta Elias toma doze pedras em memorial as doze pedras que foram tiradas de dentro do Jordão e que representava a unidade de todo Israel ou seja as doze tribos de Israel então ele coloca aquelas pedras ali ao redor do altar ele coloca lenha o altar restaurado faz um rego ao redor do altar manda jogar água em cima do da oferta do sacrifício da lenha fica tudo encharcado e em poucas palavras ele faz uma oração extraordinária e Deus responde aquela oração com fogo algo interessante que nos faz lembrar é que no momento que nós vemos aqui no começo do livro de segundo reis quando Deus se utiliza do profeta Elias para derramar fogo sobre aqueles dois capitães e os seus cinquenta soldados cada capitão com cinquenta soldados nós veremos aqui quem era que estava mandando fogo naqueles homens olha só o que diz o versículo o versículo quatorze quinze este fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com seus cinquenta porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida então o anjo do senhor disse a Elias desce com este não temas e levantou-se e desceu com ele ao reino Elias não estava só quando ele estava mandando desse fogo dos céus se eu sou homem de Deus desça fogo dos céus consuma-te e aos teus cinquenta o anjo do senhor estava ao lado de Elias acredito que quem estava mandando fogo era este anjo acredito também que neste momento da oração de Elias o senhor envia o seu anjo e o anjo faz com que o fogo desça sobre o altar consuma todo o sacrifício ainda lamba aquela água que estava ao redor do altar e neste momento toda a nação reconhece que só o senhor é Deus então a lição que nós trazemos aqui desse texto nesse tópico para a nossa classe é que para que Deus venha restaurar as nossas vidas primeiro é necessário restaurar o altar quando o altar está em ruínas isso impede que a glória de Deus ela seja manifestada mas quando nós restauramos o nosso altar que é através do arrependimento renúncia quando nós reconhecemos o nosso erro quando nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas e nos voltamos para Deus isso é sinal de arrependimento aí vem a restauração então aquele que roubava não rouba mais aquele que se prostituía não se prostitui mais aquele que estava adulterando ele não adultera mais aquele que era mentiroso ele abandona a prática da mentira aquele que era caluniador aquele que era enganador abandona todas essas práticas e passa a viver uma vida santa diante de Deus e diante dos homens para que o seu testemunho demonstre para os homens que realmente houve uma mudança houve uma transformação verdadeira segundo subtópio com oração confiante a oração de Elias foi simples e curta contrastando com as súplicas dos profetas de Baal detalhe eles ficaram até o meio dia clamando e Baal não respondeu Baal parece até que estava viajando ou que estava talvez ouvindo alguma música muito alta com fone de ouvidos e não ouviu a oração dos seus profetas dos profetas de Baal acredito eu que os profetas de Baal clamando a Baal os profetas de Aserá clamando a Aserá e outro fato interessante é que quando nós vamos aqui para o dicionário em Clif diz o seguinte que Baal é o significado do nome Baal literalmente é amo dono marido e olha só o mais importante deus do panteão dos cananeus o título é aplicado ao deus a morreu da chuva e da tempestade de inverno consequentemente no panteão dos cananeus ele tornou-se o deus da fertilidade tendo o touro como seu símbolo então olha só que coisa um deus que na visão deles era o que responsável pelas chuvas que era responsável pela fertilidade então olha só que deus limitado responsável apenas pela chuva e pela fertilidade já o nosso deus ele é responsável por tudo que existe o deus que trouxe a existência aquilo que não existia o deus que para criar ele não precisa de matéria prima ele faz do nada surgir a matéria os homens para criar algo ele precisa de algo que já exista ele precisa da matéria mas deus para criar ele não precisa da matéria porque ele vai e cria a matéria e através da matéria ele dá forma a tudo o que existe então essa é a superioridade do nosso deus ele é todo poderoso ele é onipotente baal era limitadíssimo e na realidade ele nem responsável era pela chuva e nem responsável era pela fertilidade por que porque quando o profeta elias levanta as mãos e diz segundo a minha palavra não haverá chuva em israel durante três anos e seis meses não caiu uma gota de chuva isso significa dizer que cadê o deus baal responsável pela chuva pela fertilidade cadê a deusa a acerá onde eles estavam nesse período nesses três anos e seis meses se era responsável pela fertilidade porque agora os animais estavam morrendo porque agora a vegetação estava morrendo uma seca terrível pessoas morrendo cadê baal e cadê acerá então isso só mostra que todos os outros deuses seja uma imagem seja um ídolo todos eles não se compara ao deus de abraão ao deus de isaque ao deus de jacó ao deus da igreja que adora a esse verdadeiro e único senhor então essa é a diferença nós temos convicção do deus que nós servimos e nós sabemos que o deus que nós servimos ele não é limitado ele é todo poderoso todo poder está em suas mãos então com poucas orações com poucas palavras o profeta Elias ele tocou o coração de deus e a resposta veio imediatamente perante os olhos de toda a nação israelita é relevante resaltar que o profeta Elias em sua oração declarou diante do povo que o deus a quem ele orava era o mesmo deus dos patriarcas abraão isaque e jacó e pelo fato de também ser um servo de deus e estar cumprindo a vontade dele tinha direito a manifestação divina como resposta então isso aqui foi muito importante para que não tivesse imagem para dúvida para que os profetas de baal acerá o próprio rei acabe e a sua esposa jezabel não ousasse dizer que Elias tinha clamado a baal que era baal quem tinha respondido então o fato de os profetas os 450 profetas de baal e de acerá terem clamado até o meio dia e nenhuma resposta ter vindo e agora Elias clamar em nome do deus de abraão isaac jacó demonstrava claramente que ele estava invocando a realmente o deus dos vossos pais e isso não iria deixar dúvida na mente da nação israelita nessa oração o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter guido aquele altar e da necessidade de deus responder com fogo para que este povo conheça que tu senhor és deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás ou seja deus estava mostrando para o povo que estava disposto a perdoar a idolatria se ele se arrependesse dos seus pecados abandonasse as suas práticas então aquele seria o sinal um sinal reconhecido pela nação israelita então através dessa oração a manifestação do fogo ali fez com que eles reconhecessem que verdadeiramente só o senhor era deus e que elias naquele momento era o representante do deus verdadeiro e que tudo que elias tinha falado era verdade e agora eles estavam comprovando com os seus próprios olhos não apenas de ouvir através de palavras mas agora através de sinais sinais extraordinários sobrenaturais terceiro subtópico a misericórdia de deus na oração de elias está claro que o desejo de deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder a descida do fogo que consumiu o holocausto a lenha as pedras o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar primeiro reis 18 e 38 é uma exata comprovação não apenas de que ele é deus e está acima de tudo e de todos mas de que ele estava dando a israel uma nova oportunidade de comunhão então irmãos a vontade de deus não é que a pessoa que está em pecado ela morra no pecado ela seja destruída ela seja apontada pelas pessoas ali ao redor não essa não é a vontade de deus essa é a vontade do homem a vontade de deus é que o pecador se arrependa do seu pecado para que ele possa ter novamente comunhão com o criador porque os nossos pecados faz divisão é uma barreira entre nós e deus e para que essa barreira ela caia por terra é necessário o arrependimento de todo o coração então a vontade de deus era que a nação de israel ela se arrependesse e deus estava disposto a fazer sinais a dar sinais a realizar milagres através do profeta elias para que de uma vez por todas a dúvida que estava no coração das pessoas elas fossem eliminadas e eles reconhecessem que deus era o único e verdadeiro deus com isso a seca que já durava três anos e meio terminou olha só que maravilha quando nós confessamos deixamos nos arrependemos de todo o coração claro que vai vir consequências mas deus é misericordioso mas quando existe um arrependimento verdadeiro mas quando a pessoa continua na prática do pecado e faz do pecado algo rotineiro então meu amado não tem como deus perdoar se você insiste em permanecer na prática do pecado só existe perdão para quem se arrepende e terceiro subtópico terceiro tópico Elias em Oreb os efeitos e a exaustão do profeta Elias chegou a exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de deus retornar ao caminho primeiro reis 19 e 5 isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada mesmo depois de serem usados pelo senhor de forma extraordinária como foi Elias aqui nós vemos o que? nós vemos a limitação do profeta Elias como um ser humano ele imagine todo o sofrimento que o profeta ele passou por que? sofrimento irmãos não é somente fruto de uma perseguição aquele que é justo aquele que está ali querendo servir a Deus servindo a Deus de verdade de todo o coração aquele que quer ver as coisas andando de forma certa o povo adorando a Deus se desviam do pecado quando ele se depara com um cenário como esse que Elias estava ali enfrentando um rei à frente do povo um rei idólatra uma rainha idólatra e perversa uma assassina a sangue frio perseguindo matando caluniando como foi o caso de Nabote para tomar a vinha de Nabote para dar nas mãos do seu esposo Acabe para massagear o seu ego nós vemos agora o profeta vendo o povo sofrer e o povo também isso sofrendo quem o remanescente aquele que era fiel estava sofrendo o povo que tinha andado por esse mesmo caminho de idolatria isso fazia com que o profeta ele sofresse já imaginou uma igreja aonde o pastor aonde os obreiros estão ali é fazendo o seu melhor orando pagando o preço ensinando a palavra e vendo as pessoas não dando valor não dando crédito fazendo errado ele ensinando da forma certa e as pessoas fazendo errado ou vice-versa obreiros que estão ali ministrando a palavra mas que não estão vivendo de acordo com aquilo que eles estão pregando estão adulterando estão se prostituindo estão fazendo coisas desagradáveis e muitas vezes continua ali em cima dos altares aqueles que tem conhecimento disso que está acontecendo dentro da igreja eles se entristecem eles ficam abatidos e muitos entram em depressão sem contar as perseguições que sofrem as calunhas muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas enfrentam tantos problemas tantas perseguições que não deveriam existir mas infelizmente estamos lidando com pessoas pessoas que tem comportamentos diferentes então acontecem os problemas as perseguições as calunhas as mentiras um querendo tomar o cargo do outro um com inveja do outro então todas essas coisas traz para aqueles que estão ali querendo ver o crescimento da obra de Deus querendo ver o bom andamento das coisas espirituais eles sofrem eles ficam abatidos ultimamente quantos pastores tiraram a sua própria vida entraram em depressão chegaram em um momento de desespero de dor tão profunda que eles acharam que a solução para os seus problemas era tirar a sua própria vida então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas das nossas lideranças dos nossos pastores dos nossos membros dos nossos congregados e que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas porque todos nós somos limitados e eu quero dizer para você meu amado para você levar para sua classe que diante do pior cenário da igreja ou das nossas vidas o nosso Deus ainda está no controle diante da maior luta da maior provação que você enfrentar saiba saiba que o nosso Deus continua no controle muitas vezes você olha para a sua igreja a sua liderança e você vê pessoas ali somente preocupadas com o dinheiro somente preocupadas com a aparência crescimento do templo crescimento do número de pessoas não se importando se essas pessoas estão ali adorando a Deus de verdade se estão se santificando mas querem encher grupos querem encher templo e muitas vezes vai quebrando princípios costumes muitas vezes vai se afastando dos verdadeiros ensinamentos porque estão visando somente crescimento financeiro e as pessoas que estão ali servindo a Deus há muitos anos que já viram como era a forma como a igreja adorava e hoje como é que está sendo é guiada a igreja as denominações muitos se entristecem mas eu quero te dizer que Deus continua no controle isso não vai acabar falsos pastores falsos obreiros falsos crentes sempre existirão e por que sempre existirão olha a história dos livros que nós estamos estudando primeiro segundo reis leia esses dois livros por completo e você vai ver que cada rei que se levantava alguns reinavam dois anos outros reinavam poucos meses mas outros reinavam 20 anos 18 anos 30 anos 40 anos e levando uma vida de idolatria dando mau exemplo praticando vários pecados adorando a vários deuses fazendo o povo pecar corrompendo a fé do povo e mesmo assim permaneciam no poder durante muitos anos e a pergunta é Deus não estava vendo será que Deus não estava vendo porque Deus permitia porque Deus queria mostrar para o povo que o povo ele tinha que escolher servir a Deus mas se o povo entrava pelo mesmo caminho seguindo os maus exemplos das suas lideranças Deus deixava isso rolar isso acontecer mas chegava um tempo que o senhor ia lá retirava levantava-se outro e mais uma vez andava nos mesmos pecados de Jeroboão nos pecados de Acabe fazia tudo que era mal aos olhos do senhor então meu amado ore continue orando não ore somente pedindo para o senhor abençoar ore pedindo para o senhor entrar com providência para o senhor fazer uma limpeza porque no tempo certo Deus vai e limpa todos aqueles que estão dando mau exemplo que estão à frente da obra mas que não estão vivendo uma vida de santidade vai chegar uma hora da prestação de conta o que eles estão fazendo eles terão que dar conta haverá consequências então leve isso para a sua classe e mostre que Deus não perde o controle Deus está no controle de todas as coisas o pedido para morrer a despeito das portentosas obras que fez Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel a rainha a opressão foi tanta que o profeta tomando de um sentimento de autopiedade mesmo fugindo para não morrer desejou a morte em seu íntimo primeiro reis 19 e 4 por isso a bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós isso está lá na epístola de Tiago capítulo 5 versículo 17 todos nós temos os nossos momentos de fé elevada e temos os nossos momentos de fé lá embaixo de tristeza aonde muitas vezes uma pessoa que está trabalhando está empregado fica desempregado fica sem dinheiro para pagar as dívidas tem uma série de problemas um atrás do outro é como se ele estivesse entrado no meio de uma tempestade e quando sai daquela tempestade ele entra em outra tempestade ainda maior então nesses momentos a nossa fé ela vai lá para baixo e é necessário nesses momentos nós nos lembrarmos do nosso Deus e buscarmos a ele através da oração através da meditação da palavra porque o senhor vai nos dar resposta e o que nós estamos passando tem um propósito Deus não permite que ninguém seja aprovado em vão sempre existe um propósito às vezes a aprovação que você está passando é para que você tire lições para lá na frente você ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo e para que essas pessoas não fiquem desesperadas não metam uma bala na cabeça não pule na frente de um carro ou como um jovem aqui da cidade há algum tempo atrás ele foi pulou de uma ponte e depois encontrar o corpo dele era um jovem crente pregador mas em um momento de desespero de aflição ele achou que a solução era tirar a sua própria vida e a solução é Jesus a solução é você confiar no Senhor então tudo que acontece em nossas vidas serve de exemplo quando nós olhamos para essa história de Elias olha só isso mostra que Elias ele era homem sujeito às mesmas paixões Elias não era um super homem você não é um super homem meu amado você não é uma mulher maravilha minha amada você vai ter os seus momentos de fraqueza de tristeza vai pecar vai cair mas saiba que todas as vezes que você cair você não é obrigado a ficar prostrado ficar prostrada não você pode deve tem que se levantar reconhecer o seu erro se arrepender e Deus vai e diz venha minha filha venha meu filho e ele te levanta todos os momentos o Senhor está disposto a nos ajudar Elias não tinha cometido nenhum pecado mas o fato dele estar sendo perseguido mesmo fazendo as coisas certas aquilo trouxe um abatimento sem contar que Elias ele estava há três anos e seis meses longe de casa não tinha notícia de ninguém e ele achava que todos os profetas do Senhor tinha morrido então aquilo trouxe aqueles sentimentos de tristeza profunda que se transformou em uma depressão e ele agora deseja a morte terceiro subtópico do terceiro tópico diz a resposta de Deus Deus interveio de forma miraculosa enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água tirando daquela situação de intenso desânimo nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta a partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento do terremoto do fogo da voz mansa e delicada primeiro reis 19 do 11 ao 12 Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério ungir Azael como rei da Síria Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta então olha só como eu já disse no momento de desespero saiba que você pode e você deve dobrar os seus joelhos e confessar para o Senhor Senhor eu estou fraco eu estou sem forças Senhor eu estou sem direcionamento eu não sei o que fazer me ajude me dá uma palavra fale comigo renove as minhas forças renove a minha fé me levante eu não quero ficar prostrado e Deus ele vai ouvir meu amado e ele vai falar com você ele vai renovar as suas forças veja que não foi através de um terremoto não foi através de uma tempestade nem de um vento forte foi através de uma voz mansa e delicada uma voz suave que o Senhor se comunica com o profeta Elias mas em todos os momentos da sua vida você sempre pode contar com o teu Deus nos momentos de alegrias nos momentos de tristeza nunca deixe de buscar ao Senhor porque Deus sempre tem uma resposta para os nossos corações então para concluir nós aprendemos aqui que em cenários caóticos de apostasia de crise espiritual Deus sempre vai levantar alguém o seu remanescente para confrontar e para mostrar que Deus ele é o todo poderoso aprendemos aqui também que mesmo quando é Deus que está lhe ordenando a falar a verdade a corrigir as pessoas a confrontar o pecado das pessoas você será perseguido você vai passar por sofrimento então aprenda a lidar com sofrimento mas nunca deixe de fazer aquilo que Deus lhe ordenou por causa das consequências que virão aprendemos aqui também que mesmo quando você fala a verdade que há perseguição o Senhor ele continua contigo te livrando aprendemos também que nos momentos de tristeza nós muitas vezes desejamos a morte mas nesses momentos o Senhor ele se revela a nós através da sua palavra através de uma profecia mas Deus ele vai se revelar através de um sonho através de uma visão de uma revelação Deus vai se revelar então leve para sua classe que Deus sempre terá um remanescente em todas as gerações em todas as denominações que estão vivendo de acordo com a palavra haverá apostasia haverá pessoas que não vivem uma vida de acordo com os ensinamentos do nosso mestre mas Deus sempre levantará um remanescente para confrontar essas pessoas e Deus sempre irá trazer à tona aquilo que está oculto para que a obra do Senhor ela continue crescendo e avançando porque essa obra ela não é de homens essa obra é de Deus homens estão à frente mas é Deus quem está no controle Deus abençoe a sua vida se você é novo aqui no canal compartilha na Bíblia se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha e também deixe abaixo dessa aula um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação será um prazer responder todos os comentários deixados aqui nessa aula e também gostaria de pedir que você compartilhasse essa videoaula nos seus grupos de whatsapp nas redes sociais para que essa aula ela tenha um alcance maior quando você deixa o seu joinha um comentário e compartilha o youtube entende que esse conteúdo ele é relevante e assim ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos então um forte abraço um beijo no coração e até a próxima semana se assim o senhor permitir